A Rolex Sailing Waking chega ao final com a expressiva participação de fins sete barcos a gapé. Iniciamos nosso retorno a Brasília depois da participação na Rolex. Últimos preparativos para a subida da ser em Caragatatuba. Retornando a Brasília, uma viagem provavelmente de 18 horas. Viagem tranquila, apesar do cansaço. Participe de nosso grupo Velejadores de HPE no Facebook e venha incrementar essa frutilha. Erros e acertos. Preparação para o próximo campeonato. Agradecemos a todos aqueles amigos que nos apoiaram e nos incentivaram. Agradecemos ao Earticlube de Brasília e a Naves Veículos.